Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Luto News. No vídeo de hoje temos uma triste notícia, mas antes de qualquer coisa peço que inscreva-se e deixe seu like. Obrigada! Triste luto foi confirmado nos últimos dias. Querido e talentoso cantor que era veterano do meio musical, infelizmente venha nos deixar. A informação é que ele estava internado muito debilitado devido a alguns problemas de saúde. Alguns dias atrás ele havia sofrido uma queda em casa, onde bateu a cabeça gravemente. Até ficou internado, mas devido ao acidente e a doenças de comorbidades que o artista tinha, acabou sofrendo uma parada cardíaca, vindo a morrer aos 75 anos de idade. Estamos falando do cantor Severino Xavier de Souza, conhecido no meio do forró. Ele faleceu na Paraíba. Na carreira o querido tinha um apelido carinhoso, o chamavam de Bilio de Campina. Que Deus possa confortar todos os seus familiares, amigos e fãs. Descanse em paz. Severino Xavier